Você tem objetivos? Você tem sonhos? Então você se prepare que as forças dos inimigos, sabe? As forças do mal vão se unir contra você. Aqui, eu juntou todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa que um grande amigo meu, cara muito inteligente, doutor Mike Murdock, já fala muitas vezes. Os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Tem oposição? Alguém se levanta? Você está na rota certa. Então você tem que ter... Ai, meu Deus, eu não sabia, porque os crentes muitas vezes... Senhor, me dá vitória. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, eu quero conquistar. Quer? Vai ter oposição para treinar você. Então vai ter oposição. Você tem que entender isso, meu irmão. Não reclama, não. Está tendo oposição? É um bom sinal. Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo dele nesse jogo de sedução? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Aqui ele. Não, vem para cá. Sai daí. Vem para cá. Vem aqui para perto da gente. Isso é um jogo. É um jogo de sedução. Querem que você pare. Querem que você perca objetivos. Querem que você perca sonhos. Então vem aqui com esse joguinho de sedução. Não aparece logo com uma lança para te cravar. Nem capeta com dois chifres. É um jogo bacana. Vem aqui para a gente bater um papo. A gente pode conciliar. Nós não somos teus inimigos assim, não. Aqui é o quê? É o jogo. É o jogo. É o jogo.